Olá, povo lindo de Deus! Vamos tomar um café? Eu amo um cafezinho. Deus abençoe vocês. De ontem pra cá repercutiu a polêmica do médico Drauzio Varela com o travesti Suzy, batizado também como o nome de Rafael e também outros travestis, outros trans, que hoje em dia eles falam trans. Então, irmãos, eu vou deixar uma coisinha bem clara neste vídeo. Foi tirado do meu canal um vídeo onde eu estou também com a camisa do Superman. Tiraram esse vídeo por eu falar a agressividade, a violência, que os próprios travestis tratam uns aos outros. Não é segredo pra ninguém. Pegue o seu carro, pegue um ônibus, pegue a bicicleta, vai numa avenida de travesti e fique duas, três horas observando a vida deles que vocês verão, verão com os próprios olhos a vida que eles levam. Não é novidade pro mundo que esse ativismo gay nada mais é do que um grande engano. A Rede Globo, uma maldição. Drauzio Varela, um ignorante, estudou tanto pra quê? Se julga tão inteligente, não acredita em Deus, diz ser ateu. Pra mim, ele é um burro. Uma pessoa pode falar o que quiser, estudar quanto quiser, mas se ela nega a resistência de Deus, ela é burra sim. Burra tola. Tem outra explicação? Você tem outra explicação pro mar, pra água, pro planeta, pro fôlego de vida, pras coisas perfeitas do mundo? E um travesti que está no presídio, está ali como inocente. O crime que o rapaz fez, o Rafael, o Suzy, a Suzy, o trans, a trans, o travesti, chame como você quiser, é bárbaro. Quem foi visitar? Por que que não aparece na televisão apoio a mãe que perdeu um filho tão lindo e maravilhoso de uma forma tão brutal, violenta? Você sabia que nem todos os travestis são assim? Eu conheço centenas, centenas, centenas de travestis. Tem alguns que têm um coração bom, uns pensamentos bons. Esses, Deus tira deste mundo. Deus tira do mundo quem tem um pensamento bom. Pois ele mesmo disse que vai trocar o nosso pensamento, o nosso coração, por um coração humilde, simples, sensível. Ezequiel 36 diz muito sobre isso. Irmãos, eu fui travesti, eu nunca tive coragem de tocar em uma criança, eu dava banho nos meus sobrinhos, eu cuidei de criança, eu já fui pai de um menino, de criança, eu já criei um menino, que hoje mora com a mãe dele. Eu já criei uma criança, sabia? Eu já cuidei de creches. Para quem não sabe, é uma novidade, eu já cuidei de 40 crianças. Eu dava banho neles, eu trocava de roupa neles, eu ensinava a eles A, B, C, D. Ensinava as contias, as vogais, matemática, português. No município de Lusiana, em Goiás, numa cidade espírita, Campo Limpo, cidade espiritualista, universal, eclética, uma cidade espírita. Eu já fui do espiritismo. Lá tinha um velho sem vergonha, cara de pau, que abusava de mim todos os dias. Eu tinha tanto nojo, tanto nojo. Mas eu nunca tive coragem de abusar de uma criança. Eu nunca toquei uma criança lasciviamente, promíscua, assim, imoral, né? Imoral. Eu não sei nem a palavra certa, porque é tão pesado, irmão. Pedofilia, né? Eu nunca fui pedófilo. Então, você fala, ah, mas um cara desse pode não se arrepender? Ele tem que se arrepender de todos os seus pecados, porque o inferno é para todos aqueles que não se arrependem. O fantástico é ridículo. O que eu vou falar? Me pediram. Fala sobre o Drauzio Varela. Fala sobre o fantástico. Fala sobre a Globo. Irmãos, patético, miseráveis, medíocres, infelizes. Vai lá no... Por que que não abrandou, não verificou toda a situação da carceragem, de todos os... Por que que foram só nos rapazes trans? Eles com a mente cauterizada, se sentindo mulher. Ele tinha um lá da cara desse tamanho, cheio de barba, casado com um idiota lá dentro. O outro rapaz de tudo. Lola. Lola. Meu Deus. E a humanidade, a sociedade, as famílias, pais, mães, anciãos, crianças, pessoas, tem que apoiar, concordar, aceitar, respeitar. As loucuras que a Rede Globo prega hoje em dia e ensina. A Rede Globo sempre foi miserável e maldita. Lembra não da tieta tirando a vigidade do próprio filho, do sobrinho? O lobisomem roxateiro molestando as mulheres na madrugada? Uma gorda explodindo em Saramadaia? A mãe ficando apaixonada pelo filho na mandala? Tudo isso eu assisti. Eu era noveleiro. tantas mortes, tantos crimes, tantas coisas terríveis que aparecem e a Rede Globo fica preocupada só postando, apoiando a imoralidade. Um homem nasceu no corpo errado, a mulher nasceu no corpo errado de onde vocês tiraram uma miséria dessa, uma mentira dessa, gente. Não tem base científica, psicológica, biológica, fisiológica ou física, não sei nem dizer que eu não sou tão estudado assim, mas eu não sou burro como vocês que estudam tanto para saber que Deus fez homem, mulher, macho e fêmea e que tudo isso é uma construção social miserável, mentirosa, hipócrita. A pergunta me fizeram, pastor, o que você acha do Fantástico? Eu acho a Globo uma desgraça, a Globo é a pior desgraça. Não, não assisto, jamais. Eu assisto só, eu tenho YouTube na minha televisão e smart, eu assisto só pregações, hoje eu já assisti duas, eu só assisto pregações, irmão, só assisto Bíblia, só ouço Palavra de Deus, quando muito eu assisto Rico e Lázaro que está passando na Recó reprisando, porque a Recó é outra que está se amaldiçoando todinha, fazendo uma novela com uma prostituta chamando ela de poderosa, os mesmos atores que fizeram novelas bíblicas estão fazendo novelas perdidas, imundas e nojentas, a Recó é outra miserável também, mas pelo menos ainda abre espaço para o Evangelho, devido a ser do Edir Macedo, que eu não sei o que dizer desse homem. eu tenho muitas dúvidas de tudo e de todos, meu Deus, a Bíblia diz que muitos seriam enganados, dariam ouvidos a espíritos malignos e doutrinas de demônios, irmão, eu estou jejuando sempre, orando nas madrugadas, eu tenho tanto medo de ser enganado, por isso eu peço todos os dias a Deus o dom do discernimento, porque a gente tem que ter o discernimento do que é certo e do que é errado, porque esse povo está louco, o café esfriou, este povo, este mundo, não é o povo lindo de Deus, é o povo do mundo, o povo lindo de Deus está orando, o gijone e buscando a Deus, meu Jesus, tem misericórdia de nós, volta logo, Jeová, volta logo, meu Jesus, que você haja do Dráusio Varela, um ignorante, um louco, um imbecil, uma pessoa sem nenhum caráter moral nem psicológico para ser médico, Deus me livre, a Globo, eu já falei o que é, e o Fantástico já foi bom, nós amávamos o Fantástico, tem a reportagem, o cara deu nota, né, dizendo que o Varela não era um juiz, mas a Globo julga tantas pessoas, a Globo julga o governo, julga os filhos do governo, se mete na vida de todo mundo, entra onde não deve, distorce tudo, mas vocês, Rede Globo, esgoto do Brasil, estão se destruindo e cavando um buraco de vocês, a sua falta de crença, aliás, vocês até crê, crê no diabo, crê no espiritismo, crê na macumba, crê no inferno, mas vocês não crê no Filho Unigênito de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, zombam de Deus, zombam das famílias, zombam do homem, da mulher, zombam das crianças, né, para que que vocês pedem dinheiro no Criança Esperança, bando de hipócritas, se vocês são mercenários, maldiçoados, zombam da igreja, zombam do povo de Deus, mas o que é de vocês, está guardado, e Deus, Salmo 37 diz que Deus ri, quando olha para vocês, Deus ri do ímpio, porque está vendo, que está chegando o seu dia, Deus abençoe. Deus abençoe.